Você brincou E agora o que é que eu faço pra te esquecer Mas o coração da gente quando se apaixona Se entrega de corpo e alma sem saber Nas consequências que tem em uma relação Ao agir com o coração em vez da razão Eu não aguento mais sofrer Porque você não tenta entender E o meu coração não aguenta mais A sua falta Eu não aguento mais sofrer Porque você não tenta entender E o meu coração não aguenta mais A sua falta Sofrer, pensar No que existe no amor Viver, sonhar E nunca mais acreditar Sofrer, pensar No que existe no amor Viver, sonhar E nunca mais acreditar Mas o coração da gente quando se apaixona Se entrega de corpo e alma sem saber Nas consequências que tem em uma relação Ao agir com o coração em vez da razão Eu não aguento mais sofrer Porque você não tenta entender Porque o meu coração não aguenta mais A sua falta Eu não aguento mais sofrer Porque você não tenta entender Porque o meu coração não aguenta mais A sua falta Sofrer, pensar No que existe no amor Viver, sonhar E nunca mais acreditar Sofrer, pensar No que existe no amor Viver, sonhar E nunca mais acreditar Música Música